Boa noite, senhores, para todas as senhoras e senhoritas. Eu tive um problema, eu tive um AVC há pouco tempo. E estou meio esquecido das coisas, mas eu vou dizer alguma coisa, que eu dizer a verdade, pouca coisa. Eu, como servia com o chefe desse movimento, sargento Albiri, servizando com ele, eu fui convidado a acompanhar, ele era meu superior, eu era soldado. Mas eu lá não sabia o que era, no início, depois, eu comecei. Então, eu acompanhei. E, no fim, me prenderam. Tive um ano preso em Passo Fundo, quartel. Eu tinha receio casado, fazia uns cinco meses. Abandonei, minha família ficou abandonada. Tinha um neném, logo. E não me deixaram mais eu retornar em Potesneiro. Tinha que ficar esse tempo todo lá, sem me comunicar com a família. E terminou a minha esposa me abandonando por causa disso. Disseram que eu não voltava mais. E ela era uma pessoa nova. Perdi minha família. Sofri perseguições. Servi. E a proposta foi o seguinte. Foi o meu sogro, o vigário, o prefeito, para me trazer de volta. Aí, o coronel disse, não, ele não vai. Não é assim. Ele tem duas coisas aqui que ele vai ter que fazer, se submeter. Ele vai para a cadeia direto, 25 anos, ou então vai servir vigiado. Ele escolha, não é? Então, eu achei melhor servir vigiado. Não sabia o que era, não é? Naquela época. Mas vigiado que não tive sossego durante 30 anos. Não tinha sossego, a perseguição. Tudo que era ruim dentro do quadro militar nosso, na nossa empresa, aquilo era comigo mesmo, não é? Eu sofri muito, bastante. Adoeci, trabalhei doente. Não aceitava baixar o hospital. Sofria muito de estômago, gastrite. E tive hoje, o resultado disso foi que eu tive que fazer uma ponta safene, não é? Que tem hoje. E me deu esse OVC. Tudo, coisas que eu colhi naquela época, não é? Sofrendo. Sem ter direito a nada, assim, de indicar coisa alguma, não é? Um dinheiro para a minha família. Perdi a família. Então, é isso que eu tenho a dizer, não é? Agradeço a oportunidade. Muito obrigado, tá? Aplausos. Aplausos. Obrigada.